Já em seguida, o Lucas Macchione, juntamente com a Samara, vão atualizar para vocês os gráficos. Porque por números a gente não consegue ter uma ideia do que está acontecendo em Matão. Quando você pega esses números e transforma no desenho, que sobe, desce, aí a gente entende o complicado de um modo muito simples. E a gente tem feito isso graças ao estudo todo que o Lucas é quem faz, e ele divide com vocês nos nossos programas, hoje excepcionalmente nesta segunda-feira, já mostrando dez dias depois o que aconteceu, no caso, com o desempenho do Covid aqui na cidade, assim como a reação da população pelos cuidados e tudo, se é que teve, no desenho que vai mostrar a letalidade, o número de novos infectados, tudo isso em seguida aqui nessa entrevista. Aliás, você pode ir já. O Lucas está pronto lá? Bom dia, Lucas! Deixa eu ver se ele está me ouvindo já. Tudo bem? Áudio aí? Só falta o áudio? Oi, Lucas! Está dando para me ouvir? Agora está perfeito. Você me ouve bem aí? Tudo certo? Ouço sim. Ok. A Samara, então, o Lucas aí, toda a disposição já pronto para a gente mostrar hoje. E nunca se esqueça, vocês dois também, de ir mostrando e lembrando que nós temos os ouvintes que não têm a imagem, como o telespectador. Esse é um programa que vai para a rádio, TV aberta e as redes sociais tudo ao mesmo tempo. Aí o ouvinte, então, de vez em quando, vocês precisam lembrar, olha, o gráfico, nesse caso, fez isso, subiu, desceu e tal, para ele também ir se inteirando. Vamos lá, Samara? Bom dia, Lucas! Tudo bem? Bom dia, Samara! Bom dia a todos e todas! Mais uma vez, obrigado por participar aqui e tentar informar um pouco mais a população de como estamos nessas últimas semanas, o comportamento da Covid aqui em Matão, né? Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Vamos iniciar pelo gráfico de total de casos confirmados em Matão. O que esse gráfico traz hoje, Lucas? Então, queria começar. Para manter um padrão, para a gente sempre entender um comportamento semanal, esses dados são relativos à última quinta-feira, que toda quinta-feira eu recolho esses dados, normalmente eu apresento de sexta, né? Mas, excepcionalmente, hoje estamos na segunda. Mas, para a gente não perder essa sequência de semanas, para não variar o número de dias, eu resolvi trazer de sete em sete dias mesmo. Então, ele já não está atualizado hoje na segunda-feira. Mas, é porque a gente pega o período, né, Lucas? Pega de um em uma semana. Inclusive, eles não incluem essa nova morte que nós tivemos nesse sábado. Então, ele já vai incluir na semana seguinte, que vai ser quando eu trouxe, é na sexta-feira, nessa próxima sexta-feira. Entendido. Esse primeiro gráfico, ele mostra casos que nós tivemos totais aqui em Matão. Chegou a 477 casos, confirmadamente PCR, e é a curva mais embaixo, em azul. Em vermelho, ele mostra quantos casos nós tivemos particular, que nós chegamos a 839 casos. E, a somatória dos dois, o total de casos em Matão, é 1.316 casos, no total, aqui no nosso município, nesses sete meses de Covid. Como sempre, os laboratórios particulares, sempre mais da metade aí, né, Lucas? Isso. Essas confirmações. Seguimos para o próximo gráfico, um gráfico agora em amarelo, dos novos casos oficiais por semana em Matão. O número, então, do dia 26 do 11. Temos 13 casos, é isso, né, Lucas? O gráfico em amarelo vai mostrar semanalmente quantos casos a gente teve por semana mesmo. Não é a somatória. Então, na semana passada a gente teve 9 novos casos, e essa semana passada tivemos 13 novos casos. A gente está vindo de uma tendência leve de aumento, porém, o último gráfico que eu vou abordar hoje, o quarto gráfico, eu vou explicar um pouquinho por que a gente tem que prestar atenção nesse gráfico de novos casos para a gente entender qual vai ser o futuro do comportamento que nós, matonenses, vamos ter que tomar para prevenir um novo aumento de casos. Esse gráfico traz, então, essa semana o número 13, mas já tivemos em julho, agosto, um pico de 50 casos, e em outubro, 28 casos. Então, 13 casos não é um número alarmante, né, Lucas? Sim, sim. Agora seguimos por proporção de testes positivos pelo total testado por semana. E esse é sempre um número sempre fixo, né, de maior número, né? Explica para a gente, Lucas. Isso, a gente pode ver. É legal a gente olhar, por exemplo, nessas últimas três semanas, lembrando que a barra em azul significa quantos testes nós fizemos totais aqui em Matão. Positivos, negativos, quantos nós fizemos. E a barra em rosa, ela mostra desses positivos, desses totais, quantos nós fizemos e deu positivo. Então, a gente vê que nós fizemos 62 testes essa semana, e desses 62 testes, nós tivemos 13 positivos. Agora, se a gente olhar as últimas três semanas, a gente vê como que é a tendência de aumento. Aumento de testes. Essas semanas atrás, nós fizemos 30 e nós tivemos 5. Depois, nós aumentamos para 48 e nós tivemos 9. E essa semana, nós fizemos 62 e nós tivemos 13. Então, a gente entende essa coisa de, se a gente testar, a gente encontra mais casos. E isso é super importante para estratégias de combate. Porque se a gente testa pouco, a gente não sabe se a gente tem poucos casos, porque a Covid não está tão rápida de contaminação aqui em Matão, ou se é porque a gente não consegue chegar nesses casos porque a gente não testou. Entendido. Até a importância para a contenção, para compreender a doença, é importantíssima a testagem para saber como lidar, como isolar, por tudo isso, por todos esses motivos, né, Lucas? Exatamente. Seguimos, então, para esse último gráfico que está diferente aqui. Estou vendo algo novo aqui. O que nós temos, Lucas? Então, aqui eu trouxe dois gráficos diferentes. Um, o de baixo, fui eu que fiz. É o gráfico de novos casos oficiais em amarelo. E o de cima, esse vem da Secretaria Estadual de São Paulo. Então, é do estado o gráfico do número de cima. Por isso esses números maiores, né? Exatamente. Essa curva em azul, que tem vários números bem altos, 20 mil, 19 mil, esse é do estado de São Paulo total. Por que eu resolvi trazer isso? Porque nós já estamos num momento que a gente já pode observar qual que foi a história da Covid aqui em São Paulo, para a gente imaginar como que ela vai trilhar novos caminhos nesse novo período. Então, a gente vê que o período de maior casos aqui em Matão, que foi entre julho e agosto, coincide com o período de maior casos no estado de São Paulo. Correto. Eu tentei montar ela bem em cima do outro, montando os meses certinho. Então, pode ver que a gente veio de poucos casos, no estado de São Paulo e em Matão também. Aí a gente veio estabilizando, teve uma crescente até que a gente chegou num momento de maior número de casos. depois a gente veio descendo, descendo e a média veio descendo também. Porém, nós chegamos aqui num dado em novembro, no começo de novembro, com um número bem mais baixo. A gente vê que nos finais de semana, que são esses períodos em azul, que está bem embaixo, a gente estava quase zero. Porque tem sempre essa oscilação para baixo, porque chega no final de semana e os casos são registrados em menor quantidade. E a gente vê que a curva para baixo está bem embaixo, quase zero. Até o momento que chega em zero, mas é porque a gente teve aquele problema na divulgação dos dados. Na computação dos dados, né? Isso. A gente ficou dois ou três dias sem computar dados nenhum. Aí somou tudo de uma vez e dá esse pico de 21 mil casos. Que, na verdade, é a somatória dos outros dias anteriores. Então, não significa que nesse dia nós tivemos 20 mil casos. Só que a gente está vendo uma leve tendência de voltar a aumentar. De aumento. E se nós somos um reflexo, se somos um espelho de todo o estado, então poderemos ter um aumento, né? Se pensarmos que tivemos numa semana cinco casos, nove casos e agora treze, estamos numa ascendência, né? Isso. Esse é o ponto que eu queria chegar. Nós estamos em poucos casos, é verdade. A gente compara com as semanas de maior número de casos em Matão, a gente vê que nós temos poucos casos essa semana. Só que, se a gente seguir desse jeito que nós estamos, a gente vai enfrentar problemas porque a gente vê uma tendência de aumento no estado de São Paulo e Matão, se mantiver desse mesmo jeito, com a mesma história da Covid, a gente vai ver uma nova tendência, infelizmente, de aumento de casos. Tá certo, Lucas. Realmente, temos algo a nos preocupar, né? Sim. É bom redobrar os cuidados, manter isolamento, uso do álcool em gel, máscara, tudo deve continuar, não estamos liberados ainda da doença, né? Exatamente. A doença não cansou da gente ainda. A gente pode estar cansado, a gente pode estar exausto de ter que ficar em casa, de se comportar para não transmitir, não pegar a Covid, mas qualquer descuido e qualquer desleixo é uma oportunidade. É, nós tínhamos algo a comemorar sempre, quando não há registro de óbitos, é sempre algo a celebrar, a comemorar, acho que até pela equipe de saúde de Matão a gente tem que parabenizar, mas infelizmente tivemos um final de semana, mas isso a gente vai trazer na próxima sexta-feira, certo, Lucas? Exato. Tá bem, muito obrigada, Lucas, pela sua participação. Há algo a acrescentar? Eu queria só mais deixar mais um recadinho, que eu estava pensando se eu deixava mais para o meio do mês, mas agora nós estamos entrando em dezembro, e queria só deixar um recadinho sobre esse final de ano que nós vamos ter, né? Que nós brasileiros, a gente tem esse costume de abraçar, de beijar, de fazer confraternização, e essa é a nossa maneira de demonstrar carinho, afeto, amor, né? Diferente de várias populações do mundo, que são um pouco mais frias, um pouco mais contidas. Então a gente, principalmente agora nesse final de ano, Réveillon, Natal, a gente tem esse costume de confraternizar, de representar nosso amor, nosso carinho, nosso cuidado, que nós temos para familiares, amigos, conhecidos, fazendo festas. Só que a gente tem que entender que nós estamos num momento que a melhor forma de demonstrar carinho, que você se importa com as outras pessoas, é entender que eu gosto tanto de você, que eu me preocupo tanto com você, que eu prefiro passar esse Natal, passar esse Réveillon, passar essas festas mais longe, para conseguir passar esse Natal por mais anos. É perigoso a gente tentar se aglomerar agora, e assim, a gente está muito perto de ter uma vacina. Eu confesso que eu era cético de que a gente teria uma vacina em menos de um ano, porque seria um avanço tecnológico incrível, e nós tivemos esses avanços tecnológicos. Então, assim, a gente já está pertíssimo da praia. Então, não vamos deixar de manter essas medidas. Exatamente. A gente não pode morrer faltando alguns metros. A gente está na iminência de aprovar algumas vacinas, e agora é a hora da gente falar, olha, está quase acabando. Você representou bem. Estamos perto do mar, mas não vamos morrer na praia, gente. É mais ou menos isso. Fechou? Fechou, Lucas. Muito obrigada. Nos vemos na sexta-feira. Até mais. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Obrigado a você sempre, Lucas. Obrigado a você.